Amigos e amigas do UOL, eu sou João Anacleto e estou aqui na Argentina para conhecer em primeiríssima mão o novo Peugeot 208 com mudanças, como você pode ver, muito marcantes em design, um pouquinho em tamanho e muito pouco em espaço. Muda pouco também ali debaixo do capô e o carro também perdeu 20 litros no porta-mala mas essa história a gente consegue explicar com esse novo desenho de carroceria e também com uma nova plataforma. A plataforma CMA deixou o carro com o mesmo entre-eixos da geração anterior, mas ele ficou um pouco mais comprido com um pouquinho mais de balanço dianteiro e um pouquinho mais de balanço traseiro. No total são 9 centímetros a mais aqui debaixo do capô. Manteve-se 1.6 16 válvulas que gera até 118 cavalos e o câmbio automático também continua sendo o com conversor de torque e seis marchas. Uma das características marcantes dessa geração é a plataforma multimodular CMP. Como eu disse, manteve o entre-eixos, cresceu um pouquinho de comprimento e deixou o carro um pouco mais confortável para quem dirige, mais espaçoso, mais silencioso e também menos vibrante, menos ruidoso. Outra novidade bem legal é que esse carro pode vir com faróis multiled inteligentes que quando tá com farol alto, o outro carro vem na distância, vem contra o seu carro e ele abaixa automaticamente. Também tem esses LEDs bem marcantes aqui e tem mudança também lá na traseira que vai fazer você reconhecer esse carro de longe. Outra coisa bem interessante tá aqui ó, essa visão meio negra aqui, bem legal. Lanternas também com LED. Nessa versão aqui, a mais cara aqui não é a GT, porque a GT Line só vai vir com um motor elétrico. Bom, além do aerofólio e desse semblante meio esportivado, ele também tem uma alça para abrir aqui, uma borrachinha tátil e o porta-malas ficou menor. Ele passou de 285 para 265 litros para privilegiar o espaço lá dentro. E é isso que a gente vai ver agora, começando aqui pelo banco de trás. Bom, aqui nessa primeira impressão, nas estradas argentinas, que são bem planas e retas, a gente não pega muita curva, muito morro, nem muita descida. O que a gente repara de cara é que essa plataforma deixou o carro mais silencioso e a suspensão também, quando você pega alguma emenda de asfalto, ou às vezes até algum buraco, ela não devolve mais tão seco como sempre foi uma característica dos carros da Peugeot. Inclusive, os compactos deveriam ser até um pouco mais confortáveis para andar na cidade. A direção também ajuda muito nessa questão de você entender que o carro ficou mais dinâmico. Além dela ser pequenininha, como já é também, no 208 atual, ela parece que recebeu um ajuste que ficou mais firme. Você não sente a direção tão leve quanto ela sempre foi. O motor 1.6 16 válvulas de 118 cavalos pode desagradar um pouco os mais puristas, mas quando você anda numa estrada e até em alguns trechos de cidade que a gente pegou aqui, ele vai bem, mas precisa dar um pouquinho de pé. E quando você dá a pé, você não tem tanto conforto acústico, como você pode ver agora, quanto você tem num carro turbo, onde o torque é entregue numa rotação mais baixa. Esse carro aqui também conta com um pouco mais de tecnologia do que você pode estar habituado, você comprador de um carro compacto. Ele tem, por exemplo, esse sistema de manutenção de faixa. Vou invadir uma faixa aqui, ó, e o volante volta sozinho para o caminho, sem eu ter que pôr as mãos. Obviamente, se eu der uma seta e entrar, ele não vai endurecer o volante. Mas todos os momentos que eu tentar entrar numa faixa, virar o volante e não estiver dando seta, ele vai me devolver para o caminho. Quando você pensa em acomodação e conforto, esse carro aqui está melhor do que o 208 sempre foi. Mesmo você ter ganho nem um centímetro de entre-eixos, eu senti que tem um pouco mais de espaço interno, especialmente para quem dirige e para quem vai aqui na frente. Aqui atrás, continua um espaço pequenininho. Na questão de convivência aqui, você tem o volante pequenininho, né? Bem legal. Mas eu, com a minha altura aqui, eu tenho que deixar o volante do jeito que eu gosto e tenho que fazer assim para olhar o painel digital. Esse é o iCockpit 3D, o primeiro painel digital 3D do mundo. Não ficou tão bom assim para mim. O que eu achei legal foi a central multimídia meio que virada aqui para quem está dirigindo. E a central multimídia segue mais ou menos os mesmos conceitos e a mesma grafia interna aqui da central multimídia que já equipava o 208 e pode ser pareada com Android Auto e Apple CarPlay. Vale lembrar que o novo 208 pode vir com até seis airbags, entre os opcionais. Nessa versão aqui que eu estou andando, tem seis airbags. Ele tem ESP de série, pelo que nós pudemos entender na coletiva. A Peugeot não abriu o line-up das versões, o que cada uma vai ter e qual o preço dos opcionais. Mas ele vem com freio a disco só na frente. Atrás continua sendo a tambor. Se você considerar todos os concorrentes de mercado, leia-se aí, Polo, Argo e até o próprio Onix, pode ser que você não encontre nesse Peugeot o motor turbo. Só vai encontrar lá para 2021, 2022, quando essa parceria com a Fiat ficar mais forte, porque ficaria muito caro colocar um 1.2 de três cilindros, mudar a transmissão também para a linha 2020 já. O que importa é que quem olhar para esse carro realmente é capaz de se apaixonar. E eu acredito que não é todo mundo que liga tanto assim para o que tem só debaixo do capô. Uau!